Onde é que é o Rio? Onde é que é o Rio? Onde é o Rio? Onde é o Rio? Onde é Curitiba? Onde é onde é que é o Dom? O ano passado o Targa Gantz é lá no Recife Vamos lá, vamos lá. 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 . 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 Não vai pegar uma dupa de panela, não vai pegar uma dupa de panela. Gana, 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 gana... Gana, 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 gana... Agora é melhor. Ó, vou passar por dois, hein. Ah, pra mim não vai, gente. Não sei aí... Tem três palpas aqui, seu... De silvio aí, pro pessoal? De silvio aí, pro pessoal. De silvio, meu filho... Aqui não, você não aprendeu nada com o boninho da Globo, não, pô? Não tô vindo aqui até uma filha. Tá atrapalhando, vê se não tá atrapalhando aqui. Não, tá atrapalhando. Caralho, tá aqui. É, 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 é. Tá pegando o chá, te ego. Pô, tá robador da June. Meu filha. O que domina achar? O que domina achar? A 않아? A CIDADE NO BRASIL Você fala em paleano? Eu não sei, você fala com que é língua? Eu não falo Tovato Tovato Aí o cara é um amigo Que é alegre Entendeu? O sobrenome tovato também Chegou o casamento Tem uma família Que chama casamento de cachorro Que é a sua cama Que é a sua cama O que é? Os homens lá Meu pai e minha mãe falavam a noite Não dá para o chá 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 Deixa eu beber um pouco de vocês Que é isso O agente foi parou Desequilibrou rapaz Eu vou tudo para o passado Não está para o que é isso O macaco O macaco Eu vou dar aquele O nosso chute de chute de compaixão Olha lá na rua, você quer ver. Só deu uma ferradinha boa aqui, vai nos campeões aqui. Aí surgiu o HMN, eu lembrei que ele falou de HMN, aí eu lembrei quando eu era um moleque. Aí tinha um cara, você é que tomou o Cifre, o HMN que tomou o Cifre. O HMN era um cara que era bem mais velho, aí ele levava a pularidade e eu falei, esse é o que não é mole, né? Aí ele, depois, ele pegava o HMN, ele pegava o HMN, olha aí, olha. Você comeu, mas comeu, não, não, não. Você comeu, foi o muro. O meu foi o muro. Ele pegava o HMN, ele pegava o HMN. Mas vocês também pobres, não? É, três e seis. Três e seis, rapaz. Eu passei a primeira mão e agora eu vou ganhar. Ele falou que houve a mão dele. Ele pegava o HMN, ele pegava o HMN, ele pegava o HMN, meio do que faria perto. não me ajuda. Ai, numa coisa, eu já consegui, eu durava medir ao 적, A própria proib posture se tahuam? Não. Ah, é probably, e... E o risco de guarda federal. Ele parava muito aquilo que eu estava fazendo. Aí eu, por isso, senti um risado, porque ele me fez isso até o pijama, e ele cortava o meu lado. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não chego o meu. Ele pegou a porta. Ele pegou a porta. Ele pegou a porta. E jogou a porta. Não pegou a porta. Ele foi pra jogar no meu lado. Não pegou a porta. Jogou a porta. É, é é. Ele teve muito a uma. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.